Não esquece aí, ó, de se inscrever no canal do G. Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você tá recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de G. Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! Olha! G. Ruivo tá hoje! G. Ruivo tá aí! Lembra do menino de verdade, que não tinha nem maldade no seu coração, e sempre quis melhorar. Hoje em dia bate uma saudade, mas a vida traz de tarde, a revelação, e fez o mundão girar. Aquele sonho de MC se realizou, e um futuro positivo eu almejo dar. Pra minha mãe que com meus erros sempre deu amor, e ao meu pai com seu suor, mas vida boa me dá. Voa do alto, mas já tive medo de cair, Deus me guiou e colocou a luz no meu lugar. Bico fala que eu sou boy, mas eu não vou mentir, eu tô trampando todo dia pra me conquistar. Aquela mansão vista o mar, no céu de Ipanema, e as naves na garagem pra me pilotar. Bem acompanhado sempre ao lado do amor, e na com as garrafas de champanhe, vamos comemorar. Aquela mansão vista o mar, no céu de Ipanema, e as naves na garagem pra me pilotar. Bem acompanhado sempre ao lado do amor, e na com as garrafas de champanhe, vamos comemorar. Com as garrafas de champanhe, vamos comemorar. Com as garrafas de champanhe, vamos comemorar. É o DJ Ruv, MC John, vamos comemorar. Pode pá. Voando alto, mas já tive medo de cair, Deus me guiou e colocou a luz no meu lugar. Bico fala que eu sou boy, mas eu não vou mentir, eu tô trampando todo dia pra me conquistar. Aquela mansão vista o mar, no céu de Ipanema, e as naves na garagem pra me pilotar. Bem acompanhado sempre ao lado do amor, e na com as garrafas de champanhe, vamos comemorar. Aquela mansão vista o mar, no céu de Ipanema, e as naves na garagem pra me pilotar. Bem acompanhado sempre ao lado do amor, e na com as garrafas de champanhe, vamos comemorar. Com as garrafas de champanhe, vamos comemorar. Com as garrafas de champanhe, vamos comemorar. É o DJ Ruv, MC John, vamos comemorar. Pode pá. DJ Ruivo é o fenômeno do terror dos modinhas.